Salve, salve, muito bom dia, tamo começando aqui pela Pan, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, dia 9 de agosto de 2018. Vambora! Senadores dizem não, em sessão que terminou só na madrugada, Senado Argentino rejeita a proposta de legalizar o aborto no país. Advogando em causa própria, Supremo Tribunal Federal aprova reajuste salarial de 16% para ministros da corte. Se o aumento passar no Congresso, o teto do funcionalismo irá para quase 40 mil reais e vai gerar o chamado efeito cascata. O mago das caçarolas, nosso convidado de hoje, está a todo vapor, gravando a próxima edição do Masterchef Profissionais, tocando seus negócios gastronômicos e, o mais importante, curtindo uma gestação de gêmeos. Será que ele vai revelar para a gente? Será que ele já sabe o sexo da duplinha aí? Eric Jacquin! Meu querido, já tamo aqui à tua espera, só dando aquela aquecida no caldo. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. Vem com a gente! Bom dia, Paulinha! Bom dia, Ed! Qual é a nossa hashtag de hoje? Rapidamente hoje, porque eu sei que a gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil com muito tom porro, com a hashtag JacquinNoMorning. Mande seu comentário, tem inúmeros gifs e memes maravilhosos para você estampar o Twitter hoje, participando da tag. E claro que se JacquinNoMorning for para os assuntos mais comentados deste país, tem prêmio para vocês. Sempre! É isso aí, Paulinha! Temos mantido uma regularidade aí nessa participação. Esse Morning Squad é exemplar, exemplar. Você também pode interagir aqui com o programa mandando uma mensagem, né? Em purfrançais, sei lá como é que é, esse híbrido... Lá vem o nosso poliglota. Esse híbrido de francês com português que o Jacquin fala. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp 1193117009. Tem uma dúvida daquele tempero? O Jacquin está aqui para isso. Para te atender, tá bom? E responder outras coisas também. Envie a sua pergunta em vídeo. Grave aí com o celular na horizontal, obviamente com o carro estacionado. Só bota a mensagem em vídeo agora, hein, Edgar? Boa, Vini! Só em vídeo se mandar áudio não vai entrar, hein, gente? Aí, Vini! Boa, garoto! 1193117009 é o nosso número para a sua interação pelo WhatsApp, tá bom? No mais, você pode assistir tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro baixando o aplicativo da Jovem Pan. É o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para conferir a hora que você quiser, onde você quiser, tá bom? Também tem a nossa transmissão pelo portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com.br, morningshow.jp e muito conteúdo extra também na nossa página do Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem contente e feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning está apenas começando. Terminou no meio da madrugada a sessão no Senado argentino sobre a legalização do aborto no país. Projeto que previa a interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação não passou na Câmara Alta dos Hermanos. Foram 38 votos contra 31. Com esse resultado, a lei por lá segue inalterada. O aborto é crime e pode ser punido com até 4 anos de prisão. As exceções são os casos de gravidez decorrente de estupro e quando há risco de vida para a gestante. Joel, bom dia. Vamos começar te ouvindo a esse respeito. Nas últimas semanas a gente viu aí uma série de manifestações de otimismo, né? Entre os que defendiam aí a descriminalização da prática do aborto. Agora parece que foi um balde de água fria essa decisão no Senado argentino. O que exatamente aconteceu, hein? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom, a gente viu realmente vitórias dessa causa da descriminalização do aborto, né? Teve a Irlanda que descriminalizou, era o país mais repressor nesse sentido da Europa. Pelo menos ocidental, liberou. Na Argentina teve uma vitória na Câmara dos Deputados, né? Acreditou-se que então no Senado iria vencer também. Pelas pesquisas de opinião é engraçado. A Argentina é diferente do Brasil. Lá você tem já uma maioria da população que defende também a descriminalização. Mas ainda é assim, bem... É perto, é próximo, é próximo. É tipo 54% a favor. Isso, mas tinha uma leve maioria a favor, então sabia-se que ia ser muito polêmico. E essa lei tem realmente pontos que a gente discutiu um pouco ontem, né? E que são um pouco mais controversos também. Que é a questão, primeiro, o médico, ele pode fazer objeção de consciência e não atender a demanda por aborto? E como é que vai ser a relação do governo com isso, né? O governo vai financiar o aborto das mulheres que quiserem? Como é que vai se dar isso? São pontos polêmicos. Agora a lei, para ser lançada de novo, é um ano, né? Para poder voltar para o Legislativo. Para voltar para a Câmara dos Deputados tudo de novo. Então, realmente, é um balde de água fria aí nessa causa. O presidente Maurício Macri vai propor mudanças no Código Penal aí que podem incluir, antes desse período de um ano, que podem incluir uma revisão aí da pena que a mulher teria sujeita no caso de praticar o aborto. Mas, realmente, às vezes a gente acredita, né? Que por a gente defender muito uma causa e por ela ter tido algum sucesso em alguns lugares, ela está fadada a vencer em todo lugar. A vida não é assim. Às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro. E a humanidade segue nisso, né? É muito difícil prever isso. Mas, no longo prazo, eu diria que, dado que existe uma maioria da população argentina a favor, é provável que em algum momento futuro a proposta volte, talvez com algumas concessões a mais, nesses casos que a gente levantou, e tenha mais sucesso no futuro. Falando em concessões a mais, entre as exceções que eu te passei a bola aí, não consta, como por exemplo aqui no Brasil, no caso do bebê anencefalo, né? Exato. Isso difere da legislação brasileira? Isso não é previsto como exceção lá no caso? Exato. E há algo recente aqui no Brasil também, né? Que o STF determinou naquela discussão uns anos atrás, e que lá não tem isso. Lá, até poucas décadas atrás, o mesmo aborto em caso de estupro só era permitido se a mulher estuprada tinha retardo mental, por exemplo. Então, mesmo uma mulher sã, em plena domínio de suas faculdades, não poderia ter recurso ao aborto nem mesmo no caso de estupro. Até 2012, eu acho. Até 2012, é verdade. Até bem recentemente. Então, quer dizer, os países da América Latina são países, assim, em larga medida, bastante restritivos nesse ponto, mais até do que muitos outros lugares do mundo, assim. Então, seguimos nessa aí, vamos vendo aí, tentando achar equilíbrios que funcionem para a população, mas que respeitem o direito das mulheres e deem cada vez mais liberdade aí para todos os cidadãos, né? Boa. Vamos girar o assunto aqui no começo desse Morning Show, dessa quinta-feira. Vamos aqui com o principal destaque dos jornais brasileiros. Nessa quinta, o STF aprovou ontem uma proposta orçamentária que prevê reajuste salarial de 16% a todos os brasileiros de bem que acordam cedo e ganham até quatro salários mínimos. Olha, bem que eu queria que essa notícia fosse verdade. Infelizmente, ela é pura fake news, né? Querem saber qual é a notícia verdadeira agora? Quem conta para a gente é o nosso correspondente, nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Bom dia para você aí em Brasília, Trindade. Bem que seria muito bom se fosse verdade, que eu acabei de dizer aqui, né, brincando, Zé? Pois é. Edgar, a máxima aí é a seguinte. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É isso aí. Esse aumento salarial, os ministros se reuniram ontem no gabinete da presidente, a ministra Carmen Lúcia, para discutir aumento salarial deles próprios. É como se aqui no estúdio, vocês se reunissem e decidissem, olha, nós vamos definir aqui qual será o nosso reajuste salarial. Um ministro do Supremo hoje ganha 33.700 reais. Com esse reajuste de 16 e alguma coisa, 34%, iria para 39 mil reais. O problema é que esse é o teto salarial para os servidores públicos, né? Os servidores públicos federais. E isso, se houver o aumento para os ministros do Supremo, puxa também os salários dos ministros dos tribunais superiores, dos deputados, dos senadores e de vários funcionários aqui que recebem pelo teto, ou seja, 33.700. E não para por aí, há uma cascata. Os desembargadores também receberão aumento, juízes, enfim. Aí a situação se complica. E vem esse aumento exatamente no momento em que o presidente Michel Temer discute com a equipe econômica sobre o reajuste para o ano que vem dos servidores civis. E aí o rombo é muito maior. Em torno de 7 bilhões de reais só para os servidores. E no momento em que o governo tenta cortar, 20 bilhões de reais. Agora, a novidade que eu trago para vocês é de que ontem no Congresso Nacional alguns líderes já estavam discutindo a ideia de evitar esse reajuste. Tudo bem, o Supremo pode definir o seu próprio orçamento, mas ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. E aí, entre deputados e senadores, é possível mudar, retirar ou diminuir esse reajuste salarial para os ministros. E, Edgar, esse orçamento é para o ano que vem. É o primeiro orçamento, o primeiro ano do futuro presidente da República que a gente nem sabe quem é e já estão gastando por conta lá. Já estão gastando por conta. E para ficar na tua brincadeira gastronômica, afinal, hoje é dia de Eric Jacquin aqui no programa, você falou farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ou então aquela famosa também, puxando a brasa para a minha sardinha, né? Ô, Joel, vou te passar... Fala, Fala, Caio. Posso levantar uma bola antes de você levantar a bola aí para o José Maria? Vai lá. Ainda não está aprovada, tem que ser passada essa medida pelo Congresso, autorizada pelo Congresso, para depois ser sancionada pelo presidente. Tem alguma chance de passar pelo Congresso com esses esforços que o governo tem feito para cortar na própria carne? Para enxugar gasto, né? Se cair... Aliás, vai para lá, né? Já foi aprovado, 7 a 4. Se cair lá, passa ou não passa isso? Olha, Caio, existe um grupo de pressão muito forte aqui, uma bancada muito expressiva de representantes e servidores públicos. Há quem diga aqui que eles sequestraram o Estado. Ninguém discute, ninguém quer saber sobre a qualidade do serviço público. Todo mundo conhece a qualidade do serviço público, que não é boa. Mas todos discutem que os grupos de pressão aumentam os salariais. E fica muito difícil e até, eu diria, feio para o Congresso aprovar um reajuste assim de 16,34% para o setor do judiciário, que o ministro puxa tudo, né? E não dá nada para o servidor público, né? Então daí eu acho a dificuldade. Supremo define o orçamento, mas o Congresso é que aprova. Vamos lá, Joel. Agora com você, o país vive aí, né? Esse exercício aí, hercúleo quase de controlar finanças. Alguns, né? Alguns vivem. Alguns. No caso dessa decisão aí dos ministros em favor próprio aí, que vai ser ainda ter que ser chancelada pelo Congresso, enfim. Quanto desastrosa é para as finanças do Brasil, né? Essa mudança aí. Ó, como o Zé Maria bem pontuou, é um efeito em cascata. O aumento para os ministros do Supremo em si, a gente está falando algo de menos de 3 milhões de reais por ano, para o orçamento público não quer dizer nada, mas para o efeito em cascata direto, de todo mundo que ganha no teto do Supremo, podemos chegar a uns 3 bilhões, já começa a ser relevante, e somando todos os possíveis aumentos aí de servidores civis que estão sendo negociados aí, podemos chegar no que ele falou aí de 7 bilhões. É expressivo, não é algo que muda a realidade, mas eu queria, a realidade orçamentária do país, que está com problemas aí da ordem de centenas de bilhões, né? Para a gente ter uma noção da magnitude. 139 bilhões. Não é desastroso, mas quer dizer, tem a sua relevância. Agora, o principal nisso aí que eu queria levantar é o aspecto simbólico, cívico, de classes, corporações, de funcionários públicos, que num momento de crise do Brasil, num momento de 12 milhões de desempregados, em que as pessoas estão apertando seus cintos, não se constrangem nem um pouco em aumentar seus salários de maneira substancial, sendo que já ganham muito acima da média da população. O Lewandowski chamou esse aumento de modestíssimo. Modestíssimo. Com base em reajuste, em perdas, né? Pois é, mas olha que o Brasil inteiro está apertando os cintos. Como é que essa casta, uma verdadeira nobreza que a gente sustenta no Brasil, tem a coragem de fazer uma coisa dessas e aparecer em público dizendo e defendendo isso ainda. Esse é o momento de todos apertarem os cintos para o Brasil mudar, isso vai ter que mudar. E a pressão, onde é que a população pode fazer pressão? É no Congresso. Porque o Congresso também, em geral, vota de acordo com os interesses das diversas corporações e deles. Agora, a população tem que ficar em cima, porque é inaceitável que a casta mais alta do funcionalismo público se veja nessa situação de levar seu salário, que já é um salário de elite brasileiro. Quem aqui ganha 36 mil reais, vai para 39, já é um salário muito acima da realidade brasileira. E ainda por cima, com o país nessa situação. Isso é inaceitável. É o que a gente não pode continuar tolerando, calados e alguma coisa tem que ser feita. Agora, você veja que cinismo dessa casta. O Lewandowski fala, é um aumento modestíssimo. Eu, na minha vida, nunca ganhei um aumento de 16,34%. Nunca chegou a 5%. É aquele reajuste por obrigação que todo mundo, eu como cidadão normal, recebe. Agora, tem esse cinismo do Lewandowski. O Dias Toffoli, que vai ser empossado presidente do STF agora no mês que vem, também agiu de um cinismo. Ele falou, olha, é muito bom a gente deixar claro, inclusive para os jornalistas que estão aqui, que não vai haver oneração nenhuma ao erário, porque esse aumento vai ser só um remanejamento do dinheiro que já está aqui com a gente. Já é do nosso orçamento anual e tal. A gente vai tirar um pouco da TV Justiça, porque está sobrando deles, e vai trazer mais para cá e tal. Então, é bom deixar claro. Só que se a gente, que é gente comum, sabe que vai causar, sim, oneração na casa de bilhão, ele não sabe que vai... Todo o teto, o teto do funcionalismo público é baseado no Supremo. Se o aumento deles, é o aumento de todo mundo e tal. Eles não sabem isso? É. Ô, Trindade, foram 7 a 4. Foi 7 a 4 o resultado do placar final. Eu me lembro, aqui, ouvindo, inclusive, matéria da Jovem Pan, o Celso de Mello, a ministra Carmen Lúcia, então, presidente, ainda presidente do STF, e o Fachin, me fugiu um outro que votou contrário a essa decisão do aumento aí. Pois é. E nem foi uma reunião de plenário, foi a chamada reunião administrativa, né? A presidente Carmen Lúcia chamou... A ministra Carmen Lúcia chamou os ministros no seu gabinete, né? E colocou na mesa. Ela vinha resistindo e não queria sair da presidência, já que Dias Toffoli vai assumir em setembro, no dia 13 de setembro, né? E deixar esse assunto no ar. Aí ela tomou a decisão de chamar os ministros, discutiu ali o reajuste, e é uma situação muito grave, inclusive porque um dia antes, a segunda turma, abriu o teto, esse teto no serviço público de salário de ministro, ele é citado duas vezes na Constituição. Define claramente que ninguém no serviço público pode receber mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. E não satisfeito no corpo da Constituição, nas disposições transitórias, no artigo 17, o constituinte voltou a dizer que ninguém pode receber mais do que o teto, inclusive, se houver algum funcionário recebendo, não tem direito adquirido e retorna ao teto. Veja bem a insistência. Mesmo assim, a segunda turma autorizou o pagamento de auxílio-voto para desembargadores de São Paulo, o que extrapola em até 80 mil reais o teto. Então, há uma pressão muito forte. Eu acho que um país em que elite é de funcionário público tem alguma coisa errada. Tá certo. Obrigado pelas informações, Trindade. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. É isso. Obrigado. Muito bom dia. É muita distorção. É um país que se dá o luxo de pagar e favorecer essa casta, como o Joel usou a expressão, para repetir a tua expressão, auxílio-moradia, todos os penduricalhos, funcionários que ganham em funções que não exercem, porque deixaram de exercer e passam a exercer uma outra função pública. E esse valor vai sendo acumulado. É realmente distorção e uma anomalia que o Brasil tem por obrigação que ir corrigindo. Mas a gente volta a falar sobre política aqui no Morning Show. Eu quero melhor entender essa história que a gente começou a conversar aqui, Vini, antes do programa começar. Ficou curioso. A edição de ontem do programa Vídeo Show da TV Globo foi feita uma revelação que deixou muita gente de queixo caído. Vamos lá para essa revelação. O que foi dito? O que o Carioca fez em frente? Nada como a sinceridade das crianças, né? Ainda mais em um programa ao vivo, onde tudo pode acontecer. Então o que aconteceu ontem no Vídeo Show, Edgar, foi que as apresentadoras do Vídeo Show, a Fernanda Quella, a Sofia Abrão e a Ana Clara, receberam no estúdio as crianças da novela O Tempo Não Para, né? A novela das sete que estreou aí recentemente na Rede Globo. Então receberam lá as atrizes mirins, a Natália Gonçalves e também a Rafaela Alvitos, que interpretam aí as gêmeas Kiki e Nico nessa novela da Rede Globo. E elas estavam acompanhadas também do cachorrinho, né? O Nietzsche, que faz o pirata nessa novela. E o Nietzsche estava um pouquinho agitado. Estava muito animado, né, Vídeo? No estúdio, muito animado, para um lado, para o outro. E ali no meio da entrevista, as apresentadoras não conseguiam nem controlar o cachorro. Até que surgiu até a dúvida, né? De uma das apresentadoras da Fernanda Quella, que perguntou o seguinte, Nossa, como que vocês fazem para controlar este cachorro no estúdio, né? Como que vocês fazem para eu acalmar? Aí veio a sinceridade da criança que nós vamos ouvir agora. O que que ela disse, o que que eles fazem para acalmar o pirata? E conta pra gente, como é ficar congelado? Eu quero saber essa porquê, porque esse cachorro aqui tem que ficar congelado um tempinho mesmo, ele tá muito estressadinho. Ô, meu amor. A gente tem um truque de deixar ele deitado, só que agora, como a gente não tá com a comida, não dá pra fazer. E também, às vezes, dá anestesia, porque ele não para quieto. Ai, meu Deus. Não dão anestesia. Entendi. Estão falando, não, o cachorro é fofo mesmo. E vocês? Mas, no final, ele acorda todo... Acorda todo fofo. É, acorda todo, tá? E a Sofia agora já tentou consertar. Não, não, não. Ah, mas... Uma coisa linda, hein? O Nietzsche é fofinho, não sei o quê. Já pegaram uma comidinha lá pra mostrar que é com a comidinha que ele é adestrado. Vai, Nietzsche, pula daqui, levanta. E parece que essa voz oculta é a mesma que deu recado pra Miriam Leitão no debate. Miriam Leitão. É, olha, que gafe, né? Aliás, ontem nós estávamos com a hashtag aqui, que gafe, eu acho que eles levaram a sério, né? Porque foi realmente uma grande gafe. E aí surgiu uma revolta também na internet das pessoas, que é absurdo, né? Dando anestesia pra acalmar o cachorro dentro do estúdio, tanto que no final do programa, a Globo até se viu obrigada a explicar melhor essa situação. E aí chamaram lá a coordenadora de cena, Edgar. Veja só a Catuche, que também falou como que eles fazem lá para deixar o pirata, o Nietzsche, um pouquinho mais tranquilo em cena. Vamos ver. Vamos ouvir. Então, só aqui pra esclarecer uma situação, a gente usa o adestramento sempre com recompensa positiva. Senta aqui, meu. No set, sempre tem um adestrador e um veterinário que acompanha os animais que a gente grava. Então tá bom, tudo certo. E a gente usa os truques e dá uma recompensa, que nem vocês já viram, pra ele. Que nem a gente deu agora. Toma, Nietzsche. O Nietzsche é muito bem tratado aqui por todos nós, né, meu amor? Oi! O Nietzsche é muito bem tratado aqui pela gente, né? Então, teve essa explicação, né? Não é anestesiado pra cena. É dopado, dá uma dopadinha. É só o reforço positivo, hein? Olha. Inclusive, são dois cachorros que fazem o pirata, né? E como a Globo explicou aí, existe o acompanhamento dos donos aí do cachorro e esse adestramento com comidinha também. Mas vamos ser sinceros que uma fala de uma criança, né? Ainda mais ao vivo, por que ela iria mentir? Então, fica aí no ar a dúvida, né? Você tem bichinho de estimação, Joel? Hoje em dia não tenho, já tinha, mas eu ia apontar. Eu não vejo problema nenhum se fizessem isso. Eu não vejo problema absolutamente nenhum. Nós não matamos diariamente milhões de animais pra nos alimentar, sendo que a gente não precisaria. A gente poderia viver vegetariano. Olha, colocou uma questão. Não fazemos isso? Então, se a gente mata o cachorro que é bem tratado, qual que é o problema da gente fazer isso? Eu não teria problema nenhum. As pessoas que se levantam, né, contra essa... Quer dizer... A Luiz Amel discorda. Contra essa possibilidade de dopar o bicho. Quem é vegano é o respeito que veio me contestar aqui agora, quem vive comendo carne e vier problema nesse... É, eu imagino que quem se levante... Eu como carne numa boa, então, meu. Quem é pela proteção dos animais, enfim, tem hábitos que não incluem na dieta a proteína animal, digamos assim. Mas eu acho que nesse caso também, se a gente fala em adestração, tem outros meios pra poder fazer realmente o cachorro não ficar... Não tem que receber uma anestesia em cena, né, Joel? Sim. Não, mas se o mais fácil, mais eficaz, mais eficiente for a anestesia, a gente, pra ter um prazer na alimentação mata, pra ajudar o trabalho a ficar mais fácil no set, damos uma anestesia, tratamos o cachorro bem. Eu, em si, não vejo problema nisso. O que eu vejo problema é a pessoa que tem o prazer com a crueldade. Daí sim, isso era horrível, né? E essa história de cachorro em set dá muito problema. Tem um filme que se chama Quatro Vidas de um Cachorro, que o cachorro faz até umas coisas meio fantásticas, fantásticas incríveis, assim, arriscadas, né? E que se... Deu muita polêmica, até atrasaram o lançamento do filme pra conseguir explicar melhor de que não havia maus tratos. Mas o cachorro passava ali por situações arriscadíssimas, que aposto que por ele mesmo ele não iria. Sabe aquela história? Tipo, atravessa esse rio aqui, querido, vem cachorro! O cachorro ia porque era adestrado, sei lá qual que era o método, se era reforço positivo ou não. Mas muita gente considerou que foi levar ao extremo ali a situação do animal que... Vamos e venhamos, né, gente? Não decide se quer participar ou não. Acho que esse é o problema aí das histórias. Também não decide se quer ir pro abatedouro, e no entanto... O Caio ia dizer alguma coisa, Caio? Desistiu? Tá pensando melhor. Pediu um bife mal passado agora, então... É que ele tá meio anestesiado hoje. Esse lance de... Já anestesiou ele. A gente mata por prazer. Não vejo muita relação. Você acha que a gente só come carne por prazer? Sim, seria possível hoje a humanidade de viver numa dieta vegetariana, algum suplemento de vitamina, seria possível. Por que a gente não faz isso? Porque a gente gosta de comer carne. Seria possível. Ah, então o mundo animal tá errado. Não, não tô dizendo que tá errado. Eu como carne, eu não vejo problema. Agora, vamos ser sinceros e coerentes, portanto, sem hipocrisia. É, muito bem. Vambora. Vamos lá, gente. Paulinha, qual que é a nova razão aí pra gente não convidar pra mesma festa o ex-casal Brad Pitt e Angelina Jolie? Ah, Edgar, nunca mais vai dar pra convidar pra mesma festa. Olha a tristeza. Tantos filhos, na verdade. Quantos são? Vamos relembrar aqui. A festa vai ser a convidada. Maddox, 17 anos. Pex, 14 anos. Zahara, 13 anos. Chilo, 12 anos. Gêmeos. Vivian e Knox, de 10 anos. Quer dizer, uma pequena turma que eles tiveram aí, enquanto estiveram juntos, separados desde 2016. E agora, Angelina Jolie foi lá, terça-feira, entendeu? No Tribunal Superior do Condado de Los Angeles e disse o seguinte. Queridos, gostaria de informar que Brad Pitt nunca pagou um dólar para essas crianças. Esta é a minha situação. Uau. E isso, claro, que deixou todo mundo... Oh, é isso que está acontecendo? E aí a gente tem declarações maravilhosas que são sempre de advogados e amigos, né? Nunca declarações oficiais. Então, o que acontece? Os migos e advogados de Brad Pitt Você não apurou direito? Eu não consegui falar com a Angelina. Ela costuma me atender, mas é sempre depois do meio-dia. Ela tem o horário dela. Então, enfim, é com ela que eu checo as minhas coisas. O que acontece, parece, é o seguinte. Um, eles estavam fazendo um acordo judicial meio que quietinhos, né? Para não tornar isso público. E a Angelina Jolie, que está querendo sangue nessa história, teria ido lá na terça-feira expor toda essa situação que ainda não estava juramentada e sacramentada perante ao juiz para pintar Brad Pitt como um pai que não paga nada. Já Brad Pitt e seus advogados já provaram com documentos que nove milhões e tantos aí de dólares já foram pagos para essas crianças e para a Angelina. inclusive a compra de uma casa no valor de oito milhões de dólares e um milhão e trezentos mil dólares em despesas para as crianças que incluem, inclusive, atendimento psicológico depois de todo esse barogodó da separação. Então, o que temos, Edgar? Um forfé. Parece que a Angelina Jolie vai pro pé na porta, vai querer ficar com a guarda dos filhos, está muito insatisfeita com visitações de Brad Pitt que já aumentaram, né? Vocês se lembram qual era a alegação da Angelina Jolie? Bebedeira, maconha e tal. E ele fazia tudo isso? É. A vida desregrada. Diz que ele era muito louco aí. A vida desregrada de Brad Pitt. E ela tem um diário, Caio. Sou mais bom partido do que... Sou melhor partido que está se lançando. A Angelina Jolie tem um diário onde descreve a vida infernal que teve ao lado de Brad Pitt e está, sim, propensa a apresentar isso como prova para garantir a guarda dos filhos. Enquanto os amigos dizem que não tem nada a ver, que ele é ótimo pai. Agora... Boa! Não sei. Enquanto isso, Jennifer Aniston... Segue a vida dela, né? Segue a vida dela. Ainda bem. Está vendo, mulheres? Amem os feios. Vamos lá. Eles não têm esses defeitos. Ah, e detalhe. Quem é mais rico nessa história? Só para a gente deixar claro aqui. Angelina Jolie, 160 milhões de dólares. Sua pequena fortuna. E Brad Pitt, 240 milhões. Digamos que ninguém estaria precisando de grana. Ninguém está mal na cena ali, né? Isso aí, eu estou. Vamos finalizar esse primeiro bloco do Morning Show falando da corrida presidencial. Nessa quarta-feira, o candidato do PDT à presidência da República, o Ciro Gomes, soltou mais alguns cachorros e esses não estavam anestesiados para cima do PT. Caiu, quer dizer que, segundo o Ciro, o partido do Lula engana o eleitor, é isso? Pois é, o Ciro está bastante machucado com essa conversa toda do PT, com o PSB, para desarticular apoio ao PDT dele mesmo, do próprio Ciro. Ele ficou bastante ofendido, porque ao longo dos anos, ele sempre se mostrou solidário, fiel ao Lula, ao PT. E agora ele se sentiu com um pescotapa aí na corrida presidencial por parte do PT. Então ele está bastante ofendido com a história toda dos últimos tempos. E agora, na última semana, ele começou com algumas narrativas mais agressivas ao PT, sobretudo a figura do Lula. E ontem, aqui em São Paulo, num evento de um banco, numa sabatina, ele deu algumas declarações depois de ter sido sabatinado aos jornalistas. E uma delas foi exatamente essa que você mencionou. Ele falou, olha, o Lula e o PT estão enganando os eleitores, porque quer fazer uma referência, evidentemente, ao fato do Lula se colocar como um candidato, já que todos nós sabemos que isso não vai acontecer. O Ciro Gomes ainda disse que a estratégia do PT de colocar o Haddad na figura de vice, Manoela Dávila ali como um estepe, até o dia 15, quarta-feira que vem, quando estoura o prazo para fazerem-se os registros das chapas de todos os partidos, é, mais uma vez, ele usou aquele termo, convidar o eleitor para dançar à beira do abismo, porque sabe-se que não vai dar em nada e tudo mais. Ele começou a fazer esses ataques aí à figura do Lula. Ele está se colocando cada vez mais longe longe aí do Lula. Ele que sempre disse que foi fiel e tal, talvez por isso aumente aí o rancor dele com o Lula. Estou me lembrando quando você fala que ele falou isso da dança à beira do abismo, falou algo como uma viagem de Sérgica também, fez comentários nesse sentido, dizendo que o PT, realmente, esse embrólio jurídico, acaba trazendo uma confusão enorme para a cabeça do eleitor. Ô, Joel, eu quero saber que leitura que você faz dessa declaração de um sujeito como o Ciro, que vem desde o início, primeiro pontuando que se Lula fosse candidato ele não seria, não veria por quê, porque estariam dentro do mesmo espectro, buscando e focando no mesmo eleitorado, depois se aproximou do centrão, não deu certo, fez um afago no Lula, brigou de novo, fez crítica. Para onde vai? Para onde vai? Vai perder, vai ganhar. Pois é, o Ciro está realmente tentando se recolocar depois do último apunhalado, digamos assim, que ele levou do PT, tentou ser o nome inicialmente que uniria a esquerda, o PT não deixou, não largou o osso, então o Ciro ficou meio desamparado. Agora o maior interesse dele, qual que é? É derrubar essa mentira que o PT continua contando, de que o Lula será candidato. Enquanto o PT mantém isso, a intenção de voto no candidato do PT, que fica parecendo que o Lula, fica alta. Para o Ciro isso é terrível, ele precisa ganhar esses votos da esquerda, então ele precisa derrubar o mito de que o Lula será candidato. Mas isso seria inteligente, Joel? Porque aí aqueles votos, quando a gente souber que o Lula não vai ser mais o candidato, aquele eleitor que votaria no Lula, ele vai ficar na dúvida. Ou em votar naquele que vai ser o candidato do PT, ou em votar em outro cara da esquerda, que pode ser o Ciro Gomes. Pode ser o Ciro, mas ele fica batendo no Lula, esse cara pode desistir. Mas é curioso que as pesquisas mostram que quando o Lula não está, boa parte dos votos, ou vota-se em branco, ou opta-se pelo anular, ou vão para a Marina, ou vão para o Ciro. E uma quantidade menor até então, no último registro de pesquisa, vai para o candidato indicado, no caso o nome, que é o Adagino, o nome da vez. Acho que uma minoria pode até pensar assim, Vini, mas acho que o Grosso vai se dividir entre esses três grandes nomes da esquerda de agora. E o Ciro está com uma coisa interessante, ele está tentando jogar um pouco para o centro também, com a escolha da Cátia Abreu, por exemplo, com uma vice dele, que era alguém historicamente ligado aos ruralistas, à direita, não sei o que. Então ele está tentando abrir o espectro, quem sabe sonhando com o eleitor indeciso ainda, que não tem candidato ainda. Mas sem dúvida, ele é um dos herdeiros do voto de quando o Lula sair. Esse voto vai se dividir um pouco. Eu acho que o candidato do PT continua tendo muito voto, mas uma parte deles era só por causa do Lula. E esse voto pode ir ou para o Ciro ou para a Marina. É isso que o Ciro quer, e para ele o quanto antes cair, melhor. Sobre a Cátia Abreu, Joel, que você mencionou, a vice escolhida do próprio partido, do próprio PDT do Tocantins para ser vice, compor chapa com o Ciro, ela deu uma entrevista na última semana para o Jornal Folha de São Paulo e deu algumas declarações que vão na contramão do que o próprio Ciro acredita. Ela falou que é totalmente contra a legalização do aborto e é bastante favorável à legalização do porte de arma nas áreas rurais. Ela é pecuarista, começou a carreira dela, a vida profissional dela em fazenda e tudo mais, depois entrou para a política, então ela defendeu isso. Diz que nas zonas rurais há bastante perigo, então ela é favorável o pessoal andar armado. E ontem, o Ciro Gomes foi questionado também depois desse evento sobre isso. Ele falou, pô, mas a sua vice pensa completamente diferente no senhor. Ele falou, olha, você já viu na história algum vice que concorda com o titular da chapa e não quis mais conversar sobre esse assunto. Só lembrando, hoje à noite, a partir das 10 da noite, tem o debate na Band com os oito principais candidatos, os oito presidenciáveis com maior relevância no cenário de corrida à presidência. Vamos ver como é que o Ciro, já que ele é o tema dessa nota, se comporta nesse debate na Band. Isso, eu só queria pontuar, realmente, tem diferenças pontuais de posições entre os dois, mas eu acho que também é uma grande concordância num aspecto central. O Ciro, com relação à indústria, a Cátia Abreu, com relação à agricultura, defendem essa ideia do Estado que fomenta o desenvolvimento nacional. Eles querem mais dinheiro para os seus setores econômicos, provavelmente vão querer que o Estado, de alguma maneira, proteja os setores que eles defendem. Então, eles têm essa mesma visão que, em geral, a gente chama de desenvolvimentista. Eles pendem para isso. Então, tem alguma concordância na visão econômica básica deles, embora, realmente, em diversas questões morais e tudo haja divergência. Falado. Agora, 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. Olha, para nos acompanhar por imagens, você pode acessar jovempanfm.com.br, assine também nosso canal no YouTube, que é o youtube.com barra morningshowjp. Já passamos aí de 200 mil inscritos, mas ainda falta a tua inscrição. Vai lá, inscreva-se no nosso canal. Na volta do intervalo, a gente vai entrevistar aqui o chefe Eric Jacquin. Não saia daí, aliás, não só não saia daí, mas mande perguntas em vídeo para o nosso WhatsApp para a gente repassar para o Eric Jacquin. Daqui a pouquinho é o 11 931 17 1009, agora sim, 10h33, horário de Brasília. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós, não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para a frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos e são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. Jovem Pan olha, seria clichê que dizer que ele é o mais brasileiro dos chefes franceses ou o mais francês dos chefes brasileiros. Igualmente, clichê seria afirmar que com o seu mix de simpatia e pequenas pitadas de mau humor, ele conquistou os telespectadores do Brasil. Talvez uma novidade aí fosse a gente revelar, né, o sexo dos filhos gêmeos que ele está esperando. Será que o nosso convidado vai fazer essa revelação no Morning Show? Aliás, na final do Masterchef Amadores na terça-feira da semana passada, ele acabou roubando a cena e não foi por receita, não foi por nenhum toque na culinária, não. Mas ele surpreendeu todo mundo com esse anúncio aqui, ó. Bom, tá, tudo bem. Pão, filho, um presente, hein. Eu não falei pra vocês, mas é... Mas seja muito especial, pra mim, gente. Quis contar, mas eu não contei, mas eu vou ser pai. A nossa claque também aplaude aqui. Seja bem-vindo, chefe Eric Jacquin aqui ao nosso programinha de rádio. Jacquin, bacana te receber aqui nesse momento tão legal da tua carreira, né? A gente já teve a oportunidade de conversar. Eu já fui, visitei o teu programa num especial lá de Natal, mas agora a gente vai ter tempo aqui conversar com mais tempo. Seja bem-vindo aqui. Que emoção essa, aliás, no início, né, do Morning Show, desse papo aqui com você, a gente já colocar essa tua revelação que foi um ponto alto nesse programa aí. Você vinha pensando ali, você programou, foi uma coisa já premeditada, quando você chegou ali pra falar ou foi de, ali da emoção do que você sentiu na hora mesmo e saiu? Bom, bom dia a todos. Muito bom estar aqui com... Minha voz é muito ruim que eu gritei, eu xinguei ontem. Você ficou emocionado, vai, você ficou emocionado. Não, lá foi muito. Aqui também eu sou emocionado, sempre a gente sou emocionado quando a gente fala em frente de tanta gente, mas a intimidade, quando você abre a sua intimidade, eu não sou acostumado a fazer isso. Na realidade, fazia muito tempo que a gente quis um bebê, Rosângela, eu há 15 anos junto, então a gente procurou ajuda, então já sabia que eu vou ser pai, mas a gente nunca tem certeza, até 3, 4 meses, então chegou na hora de poder falar, chegou na hora que começou a perceber que a barriga estava crescendo também, né? Eu estava difícil de falar um por um, por outro, eu falei com o diretor do programa, o Pato, o Pato, será que eu podia falar na final do Masterchef que eu vou ser pai e começar a resolver tudo? Eu fiquei segredo, a napa lá não sabia, ninguém sabia, então eu cheguei lá e ele inventou esse negócio e me deu um presentinho para, mas eu preferi falar direto, eu vou ser pai e acabou. É, foi emocionante. Mas mesmo, porque eu não quero também montar muita emoção também, ser pai há 54 anos não é brincadeira não. Você tem que manter a fama de mal, né? Nossa, agora precisa também, precisa ganhar dinheiro agora. Não é brincadeira não. Trabalhar dobrado, Ô Jacão, você pensou em saber o sexo, você pretende saber ou não ser daquela moda antiga mesmo de deixar acontecer? São gêmeos, né? São gêmeos. São gêmeos. São gêmeos. Tem dois, não são gêmeos, tem dois, lógico, que besteira é isso. Na realidade é, não, lógico que eu quero saber, porque ajuda a preparar as coisas, imagina, vai chegar dois, dois bichinhos em casa que eu não conheço, será que eu vou me acostumar, vou gostar, estou brincando, mas é, então é bom saber como que, já eles estão de saúde, eles estão bem, já é uma coisa extraordinária, a rua está maravilhosa, está muito bem, não foi tão ligado, não sei o que acontece, eu gostei de ver grávida assim, porque ela foi, ela é tão bonita, tão linda, tão agradável, tão feliz, então é muito linda, mas a gente foi ver lá ontem, 11 de ontem, a gente foi ver, fazer uma ultrassom, ultrassonografia, mas não deu, os caras bichinhos são colados, não deu para ver, não deu para ver, então vai precisar esperar mais um pouco, ele falou, três semanas, três semanas, esperar um pouco mais, a gente poderia fazer, por sogra, tudo bem, mas não esperar, já não estou com pressa, está certo, Jacão, você está, alguém quer perguntar? Não, vai lá, posso lá? Você está com 54, vou fazer, vai fazer 54, vai fazer, já fez, já está ali, já redonda, é, você vai chegar lá, você vai pensar outra vez, é só o contrário, sua esposa está com 40, muita gente nessa fase, acha que já passou do tempo, tem medo, acha que pode ser uma gravidez de risco, que você pode até para orientar o pessoal que está mais ou menos na situação como vocês, como que foi o processo de vocês, para dar uma, uma luz, contar o seu caso, como é que foi o de vocês? Bom, foi bem pensado, foi, a gente já tem, tentou várias vezes, uma vez a Rô perdeu um bebê, há, tempo atrás, é, uma mulher que a semaia, então eu tenho duas opções, seja egoísta com a Rô, fora não, já tem um filho, ou então, pode ser egoísta com o bebê também, porque quando você tem 50, de quatro anos, o bebê, quando ele vai estar em 20, ele vai ser homem, eu vou estar em 74, eu não sei como que eu vou estar em 74, eu espero que eu vou estar bem, que eu vou correr no Parque Birrapuera, que vai ser meio difícil, mas, é, mas eu espero que eu vou poder cuidar dela, até, que eu tenho o caminho dela, direita, eu tenho meu filho que vai ajudar, com certeza, mas não é, não é a parte dela, a parte dela, ele é meu filho, ele vai ficar meu filho, e os dois que vão chegar, vão ser meus filhos também, na parte igual, então, é, eu achei, bom, não arriscado não, porque senão a gente não fazia, estava arriscado, a gente não fazia, a gente fazia de lenda-lheia, com um médico super especial, extraordinário, que foi uma emoção muito grande, foi, é só de lá, não foi, não foi sem problema nenhum, não, a gente nunca arriscaria a saúde da rua, nem a saúde de ninguém, para ser feliz, né, é, até hoje, eu não imagino que eu vou ser pai, gente, então, eu estou quebrando um quarto em casa, os banheiros, para fazer um, mas um puxadinho, é, lógico, porque está, um quarto que a gente nunca usou, na realidade, é, então, olha, desculpa, nunca imagine que eu vou ser pai, nunca imagine que vai chegar, dois bebês em casa, eu tenho que fazer aqui, dar uns canseirinhos, cometer uma justiça aqui, o ouvinte que nos acompanha pelo rádio, não está vendo, você que está pela imagem, está vendo aqui, os olhos marejados do Jacquin, enquanto fala, emocionado, contando essa experiência dele, né, da paternidade, tudo, o teu filho mais velho, já tem 20 anos, né, é, o que que você, você acha que vai ser diferente, na educação, dos que vem agora, porque a gente vai evoluindo, né, eu gostaria, a gente vai pensando diferente, vai melhorando, digamos assim, eu tenho um filho extraordinário, que é super educadíssimo, todo mundo que conhece meu filho, fala que, que meu filho é, super educado, de fora da realidade, então, até está com um táxi, que ele falou, nossa, eu nunca vi um moleque tão educado, o Dudu é um 10, ele se vira sozinho, mora sozinho na França, a mãe, a mãe do Sul, do Sul, ele puder ser, tudo, tudo, bom, ele gosta de sair, igual os moleques, ele gosta de beber, igual todo mundo, ele puxou um pouquinho do pai, mas é normal, é normal, faz parte da vida, mas ele é estudoso, ele é todo, é, a mãe é que fez isso, a mãe é dela que fez isso, ela criou muito bem, né, porque eu separei, ele tinha 4, 5 anos, eu hoje, espero que meus próximos filhos, vão ser iguais ao primeiro, sim, agora, não sei, olha, olha, estão te ligando aí, diretor do Masterchef, eu não sei, se, por exemplo, eu vou conseguir, porque, não sei, não tem nenhuma ideia, nenhuma ideia, não tem receita, mas o que é fazer, diferentemente da toalha, não tem receita, não tem, acho que não tem, não domina ninguém, gente, ninguém pode falar, meu filho vai ser isso, impossível, não existe, não dá para dizer o que o filho vai ser, e se eles crescerem, disserem, pai, a gente quer ser chefe de cozinha, que nem você, e aí, você apoia? Eu vou falar que eu não vou ser feliz, mas, eu não vou sugerir para ela, eu não sugeri para mim, para mim, para mim, eu sugeri mais agora, para mim, para mim, eu sugeri mais agora, para mim, para de estudar, vamos cozinhar junto, para ser louco, pai, me deixa terminar, depois eu escolho, me deixa terminar, porque ele está certo, ele está certo. Um belo conselho de pai, né, alarga os estudos, vamos ali, fazer outra coisa, vamos fazer outra coisa, vai ter exemplo, de todos os problemas, que eu tenho na minha vida, dentro da minha profissão, hoje, bom, eu voltei, passei, faz muito difícil, hoje, eu nunca fui tão feliz, é uma profissão de felicidade, ser cozinheiro, mas a condição, de ser feliz junto com ele, não é um, dois, é junto. Então, uma papinha gourmet, vai ter? Não, lógico, vou aprender a fazer a comida do bebê, se tem uma pessoa que tem um bebê, vai fazer a testa para não emprestar. Ô, Jacão. Já está precisando da linha de produtos para bebês, Jacão. Por que não? Eu sempre ouço você falar dessa retomada da felicidade, você passou por um momento complicado, dos seus restaurantes, o quanto do Masterchef tem de primordial para essa sua retomada da felicidade? Ah, tem tudo, eu devo tudo, 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 não sei se é Masterchef em particular, mas eu devo tudo a televisão, devo tudo a equipe da televisão que me botou lá, são gente especial para mim, eu sou, me lembra, quando estava mal, estava ruim de vida, o telefone parou de tocar, às vezes a gente fala, graças a Deus, eu posso falar, graças à TV, graças à equipe da banda, que me botou lá, o telefone tocou de novo, a TV eu devo tudo, a TV é uma coisa mágica, não tem jeito, pessoas que falam, eu posso me reconhecer na rua, posso me parar na rua, posso pedir tirar foto, eu vou fazer, porque eu devo isso, não é uma obrigação, eu faço com prazer, mas tem gente que não gosta, eu faço, mas às vezes é um saco também, mas, mas eu nunca vou falar não, às vezes, cada 12 minutos, se eu sair na polícia, eu vou parar cada, mas eu faço, porque eu acho que é carinho, é carinho, é carinho, é carinho, é carinho, é carinho que eu preciso. Você começou a ficar até, meio vermelho, agora que você mencionou isso, foi um processo muito longo, esse de telefone não tocar, e, se vir sem oportunidade. foi, e lá você conhece os amigos, quando você tem essa fase de vida, que eu fechei esse restaurante, que estava sem dinheiro, sem dinheiro para sair e jantar, será que você sabe, que esses são os seus amigos, que você reconhece, tem três, quatro, cinco amigos, não tem mais. Sabe que vem te ver em casa, nós estamos falando de grana, nós estamos falando de um cara que te liga, que vem te ver em casa, que vai lá, que vai tomar um café, para não ter, então o basolé, sempre eu falo do basolé, porque ele é minha mão, isso que eu te pergunto. o primeiro dia você estava em casa, você não vai baixar o braço, dar bronca, porque o amigo para dar bronca também, não é? Sim. Aí você não vai beber, você não sei o que, você não vai cair nessa merda, não vai baixar o braço, você vai trabalhar, você vai voltar, graças a tudo isso, a turma de amigo, que são poucos, é minha esposa, é meu filho, eu voltei para cima. Jacão, agora, no Masterchef, a gente que não conhece, os bastidores da cozinha, vê ali o que vocês apresentam, você acha que o que a gente vê, por exemplo, no Masterchef, ainda é um pouco glamourizado, perto das cozinhas reais, ou a gente já consegue desmistificar um pouco esse glamour da cozinha, através desses programas de televisão? A gente não pode comparar, Masterchef é um programa reality show, que é real, reality é real, é verdade, o tempo que ele tem para a cozinha, é o tempo que ele tem para a cozinha, o que ele deve fazer, é o que deve fazer, a mercadoria é a mercadoria, não tem nada de trucagem, de armazenar as coisas, que as pessoas às vezes imaginam, que tem uma gaveta que está pronta embaixo, não sei o que, não é, mas é longe de um restaurante, vai ter um Masterchef profissional agora, tu não acha, profissional é um chefe, não, profissional é um menino de 18 anos, que sai da escola, que começou a trabalhar agora, ele é um profissional, mas ele não tem experiência, mas ele é um profissional, então precisa ser mais tranquilo, com os meninos também, ah, o cara não sabe fazer isso, ele é menos, mas é, o cara que é médico, quando ele sai da faculdade, há 25 anos, 26 anos, ele não sabe fazer tudo, e precisa aprender, precisa ter um cara do lado, que explique para ele, que monstro, não vai sozinho no primeiro dia, então na cozinha é a mesma coisa, então os caras que vão começar, o Masterchef profissional agora, são um time de jovens, muito com vontade de ganhar, muito com vontade de cozinhar, eles são muito bons, mas não são chefes de 40 anos, sim, e os chefes de 40 anos, são chatos, caralho, no começo do Masterchef, eu lembro que você pegava, um pouquinho mais pesado, você diminuiu um pouquinho, você não vai, primeiro, você não vai tratar profissional, igual o Amador, Amador você pode te permitir tudo, porque o Amador, você pode brincar, profissional você não tem direito disso, o profissional ele largou o restaurante dele, largou o trabalho dele, para passar dois meses, três meses com você na TV, você deve respeitar esse cara, porque esse cara tem, essa senhora que sai do Nordeste, por exemplo, ela vem, faz 40 anos que ela trabalha num restaurante, você vai falar que o trabalho dele é ruim, ela não pode saber fazer tudo, ela trabalha só num restaurante dele, 40 anos, fazendo pesca que está em frente da praia, ela sabe fazer a moqueca, que ela faz, que é maravilhoso, mas se você vai pedir fazer um operá, que é um bolo de Paris, com três camadas, café, chocolate, crocante, não sei o que, lógico que ela não sabe, é normal que ela não sabe, é normal que ela não sabe, mas o pesca que ela faz é maravilhoso, isso aí merece o respeito. Ô Jacquin, você falou do, do, do Bassolei, né, eu me lembro, eu estava com essa pergunta, vem na ponta da língua, assim, é, o, 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 o fato da pessoa ser da França, já, já acaba acreditando, né, pelo menos no imaginário das pessoas, que vai ser um grande chefe, tal, tem o Claude no Rio, Claude Trograd, com um programa na televisão, também, tem o, lógico, o Emanuel, que você citou, vocês são, tenham, vocês se reúnem, fazem uma, digamos, uma confraria, assim, de chefes franceses que estão por aqui, são nomes renomados no Brasil, todos esses que eu citei, são nomes que dirigem em grandes restaurantes, estão à frente de programas de televisão, como, como é o seu caso também, tem uma proximidade com esses chefes, ou fica cada um no seu canto, ou vocês chegam a trocar figurinhas de receitas, de novas descobertas, como é? Eu vou te falar, por exemplo, hoje minha vida mudou com a TV, mas quando eu estava trabalhando no restaurante, o restaurante eu morro da manhã, uma hora e meia, meia, noite e meia, que são todos os amigos, os amigos são os caras que trabalham no mesmo larga, que trabalham no mesmo larga, são os cozinheiros, então todos os amigos, saiam com o bacalhão, eu saia com o Trograd, o Trograd está no Rio, não, mas é quando o Trograd vem em São Paulo, a gente janta o almoço junto, lá tem um negócio, o bacalhão vem, eu dou mensagem, ah, terça-feira, não sei o que dia, o Claudio vem aqui, vamos se ver com o Laurent, você, tal, 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 é, lógico que a gente, enquanto a gente janta junto, é para fazer a festa, porque a gente, cozinha, eu gosto de se animar, eu gosto de conversar, a gente fala de tudo, mas a gente não fala de comida, não fala de comida, porque, vou botar o Pitaco, esse teu molho aí passou um pouquinho, não, enquanto a gente come, a gente nem critica, a gente não quer nem saber, porque a gente já passou, duas ou três horas dentro da cozinha, relaxa, xingando, não xingando, mas estressado, estressado, preocupado, a gente vai sair, comer um bife com patata frita, você ia perguntar, o que vocês saem para comer, e o que vocês curtem da comida brasileira, qual que é, tipo, todos os chefes gringos falam, isso aqui, de vocês, é bom demais, eu acho que, como todos os chefes, eu acho que todos os chefes gostam disso, mas é simples, mas a gente gosta, se você me encerra, uma pura de patata, com a moioroti, do fone da travessa, do assado de qualquer coisa, do forno, em cima, eu vou achar zubesto, maravilhoso, agora, se você ver com uma coisa, está faltando de vinho aqui até, é verdade, faltando de vinho mesmo, faz tempo, eu vim encampando, uma coisa, 5 da manhã, eu como um steak tartarco, ou uma taça de vinho tinto, para mim é maravilhoso, uma bela salada verde, a gente evita comer tudo que é fritura, coisa na fritadeira, de madrugada, porque a gente come mais de madrugada, então a gente evita isso, mas a gente gosta muito de porcaria, eu gosto de massa instantaneia, sabe aquele negócio instantaneia, com a pura em cima, olha o que nós estamos ouvindo aí, essa é uma revelação em tanto, a próxima vez, tá? Jacão, tem uma crítica que eu costumo fazer aqui, no Masterchef, que até quando eu faço, as pessoas falam assim, eu quero ver quando tiver o Jacão aí na sua frente, a Paola aí na sua frente, se você vai fazer, então eu vou fazer aqui, eu quero saber se você concorda comigo ou não, não é muito Masterchef, durante o ano todo, porque a gente acabou de ter uma edição agora, de amadores, que leva meses, e já vai entrar no profissional, e depois já tem o Kids, então a Band, eu sei que tem uma questão ali de faturamento, de rendimento para a emissora, mas você não acha que acaba desgastando um pouco, até a imagem de vocês também ou não? Por enquanto, eu não sei, bom, mas a Band que pode responder isso, mas eu como jurado, é verdade que para nós é um pouquinho pesado, de continuar um atrás dos outros, mas eu gosto, eu pessoalmente gosto, eu adoro, eu me diverti, é uma diversão, mas eu nunca trabalhei na minha vida, vou te falar, a TV mudou muito a minha vida, porque antigamente, no restaurante, eu xingava, o menino ia embora, eu pegava um processo trabalhista, agora eu xinga, o menino ia embora, a TV me paga, então é um negócio de não ter advogado, então é melhor, então eu não vou reclamar disso. Jacão, eu queria tocar nesse ponto mesmo, a cozinha no Brasil ficou, com essa fama, no mundo inteiro, essa fama de que é um lugar que realmente, o chefe, ele vai xingar os subordinados, tem esse estresse muito grande, dá para ter uma boa cozinha, sem essa parte do abuso moral, até que às vezes a gente vê acontecer? Não existe abuso moral, abuso moral é novidade, agora tudo é abuso moral, você falar com um cara, o negócio é ruim, abuso moral, você fala, não, você é muito salgado, porra, é abuso moral, se o cara, se uma mulher é pior ainda, então, não, espera aí, a gente procura a perfeição, depende onde você trabalha, ninguém tem a obrigação de trabalhar em um restaurante, onde é que você procura a perfeição, se trabalha na rádio, a rádio deixa a perfeição, você pode ir trabalhar embaixo, trocar música na calçada, embaixo na polícia, aqui é diferente, aqui tem a obrigação, chega na hora, mas o Alcon não me xinga, Alcon, ainda não, ninguém tem a obrigação, eu acho que mais a perfeição de selado, é mais a justiça trabalhista, que foi uma vergonha, uma vergonha grande, eu sofri muito disso, eu vi o cara mentir, eu vi o cara batendo na mesa, 50 pão, eu vi isso, muito, 110 vezes, então isso aqui, eu sou puto da vida, com isso, agora, muito cozinheiro, accepta isso, porque depois, eles vão ser profissionais, eles vão aprender, agora, lógico, hoje, hoje, do jeito que eu fui criado, eu não posso ser mais desse jeito, eu concordo, como é que era? Na época, passou muitos limites, é, eu estava sem parar, estava sete e meia da manhã, meia noite, lá em Paris, estava um estresse, muito grande, proibido de farar, tudo isso, mas no Brasil, não tem isso, gente, é verdade que tem grita, mas tem muito limita, hoje, não pode ter mais, que tinha antigamente, não vai ter mais, não existe mais, cozinheiro, que é uma vida normal, que é uma vida de família. Ô Jacan, qual foi o teu grande herói na cozinha, dessa fase aí, que te ensinou tudo, embora com o sofrimento, que você está colocando, só pra gente fechar, esse primeiro round, da conversa aqui com o Jacan. O ano errado que eu fiz, pode ser da minha carreira, que às vezes, eu perdi o controle, e quem sofre mais sou eu, porque na realidade, quando você perde o controle, as pessoas ficam em segredo, quando você perde o controle, ou você se sente mal, as pessoas estão acostumadas, se unir aí, pode falar, pode falar, pode falar, não muda absolutamente nada. Hoje, eu sou mais maduro, eu sou mais velho, eu trabalho de uma forma diferente, completamente diferente. Eu acho que eu dei muito na minha pessoa, muito, porque foi muito exigente comigo também. Sim. Não foi só exigente com os outros, foi muito exigente comigo. Não ponho o fio, eu ouvi pouco. Eu saí na manhã da casa, eu matava a noite, eu não sei as da noite. Você não tem um herói para destacar para a gente? Um cara que você seguiu como referência na cozinha? Ah, um cara? O nome foi, é isso, isso. Todas as pessoas que eu trabalhei com ele, eu admiro ele, porque senão eu não ficava com ele. Então, todos os chefes que me ensinham, não sou um, todos os caras que eu passei, que eu trabalhei com ele, me ensinham uma coisa. Tá certo. Daqui a pouco a gente retoma, então, com o Eric Jacquin, aqui, o jurado do Masterchef, renomado chefe francês, já radicado no Brasil há algum tempo. Daqui a pouco a gente retoma essa conversa. 11 horas, um minuto, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show É, agora você pode ajudar a aquecer o inverno de muitos idosos. Benegrip criou a campanha Benemeias, o melhor look da estação. Você entra no site www.bemcontagia.com, compra suas Benemeias por apenas R$ 19,90, e elas são muito divertidas e muito legais, e o valor vai direto para ONGs, que ajudam os idosos mais carentes. Participe desse movimento, compre sua Benemeia Edição Limitada, porque transmitir o bem é mais contagiante que a gripe. Benegrip, o bem contagia, um oferecimento de Benegrip, e se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa, vamos lá, seguindo aqui no nosso bate-papo com o chef Eric Jacquin, à frente do Masterchef, de todos os seus outros negócios relacionados à culinária, à gastronomia. Ô Jacquin, a gente está aí há dois meses praticamente, pouco menos, das eleições presidenciais no Brasil, e seria muito interessante, se os candidatos aqui ao pleito, pudessem ouvir a tua resposta agora, a essa minha pergunta. Como é que é ser empreendedor no Brasil? Bom, eu vou falar, vou falar das eleições que eu acho muito importante, liberdade, igualidade e fraternidade. Acho muito importante, todo mundo deve votar, para mim, votar não é obrigação, no Brasil é obrigação. Eu sou brasileiro, naturalizé, eu voto, eu sou muito orgulhoso disso, mas hoje, a eleição que vem, é o mais importante de tudo, a gente deve pensar, por que a gente vai votar, e por que a gente vai votar. Olha lá o que você vai fazer, você vem da França, olha lá o que você vai fazer aqui. Eu já sei, não pode ser egoísta, ele não pode ser por sua pessoa, ele deve ser por geral, o Brasil precisa disso, precisa de uma pessoa que consegue reintegrar todo mundo, unir todo mundo, para ir em frente. O Brasil foi muito magoado, foi a crise muito mais social, hoje, o Brasil, eu sou muito magoado no coração, o Brasil foi estrupado, foi roubado, foi... Ainda é, né? É, infelizmente. Infelizmente, eu acho que deveria ter uma lei, que qualquer candidato, que comece um mandato, deveria terminar seu mandato, o senhor nunca mais pode ser eleito. Sim. É uma vergonha de um cara que deixa o mandato. É uma intenção, né? Dessa, de acabar com a reeleição. Tem muita gente querendo isso. Deixa eu insistir só, então, você tem uma experiência pessoal aí, você foi a bancarrota com o teu restaurante, contou um pouco para a gente aqui, de como é que você, como é que essa ida para a televisão te colocou de novo no prazer de viver o teu ofício de chefe, de cozinheiro, como você gosta de falar. Mas quais as dificuldades que você teve ao empreender? E o que você acha que deveria ser feito no sentido de facilitar a vida, né, de pessoas que querem mesmo montar o próprio negócio, cuidar da própria vida, organizar as suas coisas a partir de um negócio próprio, empregar outras pessoas. Qual a tua opinião sobre isso, dentro dessa pauta dos presidenciáveis? Eu acho que é muito difícil, muito difícil para o empresário pequeno, agora eu sou nada, que eu estou aqui hoje ou amanhã, não vai mudar absolutamente nada. Eu tinha, não sei, 40, 50, funcionar até 100 quando tinha os restaurantes, mas é nada, ninguém presta atenção de nós. Mas junto, a gente sou muito para a economia do Brasil. E na realidade, se aparece ou desaparece, ninguém presta atenção. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém presta atenção. Ninguém te ajuda. Você está lá, ninguém vai te ver, pô, vamos tentar salvar a empresa do cara, vamos tentar ver como poder reformular essa empresa. Não existe isso. O contrário, todo mundo quer te afundar, todo mundo quer pegar seu dinheiro, que seja os bancos, os bancos são tubarões, nesse país. Quando você tem dinheiro, os bancos são lá, todo mundo está lá, tem um braço, te liga, tá? Já vi gerente de banco, se quer que eu te debloque o dinheiro, faz um consórcio, porque precisa da minha meta, senão eu não te debloque o dinheiro. É meu dinheiro. Já passei por isso também. Se você não me faz um consórcio, eu não vou deblocar o seu dinheiro. Como que eu vou pagar meus funcionários? Faz um consórcio. Depois não pague, não precisa nem pagar depois. Mas eu vou fazer a minha meta no mês. Você tem vontade de ligar para o presidente do banco, ele vai falar, que merda é isso? Igual se, por exemplo, um garçom vai falar com o cliente, por favor, me pegue um café de vinho a R$400, e três porções de camarão, porque precisa fazer a minha meta da semana. Senão meu patrão não vai me pagar do jeito que deve me pagar. Que merda é isso? Quer dizer, eu te dou dinheiro, minha gente, eu vou te vender algum produto. Como vem um gerente de banco que fala, por favor, me ajude, faz um consórcio. Eu vou ajudar o gerente de banco? Edgar, você me permite insistir num assunto? Tem várias horas que a gente quer perguntar para você, é uma história bastante interessante, só que tem um monte de gente que ouve a gente, ainda mais em São Paulo, uma cidade estressante e tal, que está ansiosa, está angustiada por uma resposta, alguma coisa acontecer na vida. E você está citando um exemplo, a gente está batendo nessa tecla desde que você chegou, que eu acho que é bastante interessante de que você teve num momento difícil e agora você teve uma reviravolta. Eu já te perguntei sobre isso, mas eu queria ser um pouco mais específico, se você me permite, sobre o dia da mudança. Eu me lembro ainda na primeira edição do Masterchef, eu ouvi algumas pessoas mencionarem, mas o que o Jacã está fazendo lá? As pessoas comentavam, ele faliu um restaurante, ou seja, você veio de um momento bastante complicado e hoje você está onde você está. Como é que foi o dia da virada na sua vida? Eu queria que você narrasse para até servir de exemplo para quem ouve a gente agora que está esperando alguma coisa para servir de estímulo. É verdade, eu fechei esse restaurante, não foi aí porque aqui você não pode pedir a faiança, infelizmente. Você deve continuar com o restaurante que não funciona porque a faiança não te dá aqui. É absurdo, é completamente absurdo isso aí. Mas é muito difícil ter a faiança aqui, ninguém quer que você tenha faiança. As pessoas falam, nossa, o cara quebrou, o pesadelo na cozinha, ele vai ajudar os outros, o cara quebrou. Lógico que eu posso, mas ajudar os outros, eu sei que ele vai quebrar, eu passei lá. Você se arriscou também, né? Eu não puder fugir, eu não fugi. Eu fiquei lá, eu paguei, eu paguei 110% de trabalhista. Eu paguei, estou pagando ainda, os bancos, agora tem mais merda que cai ainda. Mas tudo bem, eu vou assumir, estou assumindo, tem um sócio comigo, nós dois, a gente não é rico, a gente não tem dinheiro, mas tudo que a gente ganha, a gente paga. A gente que errou, a gente errou, a gente admitiu, a gente paga. Isso aqui, eu saio a cabeça bem a outra com isso. Eu não tenho vergonha de olhar ninguém. Isso te trouxe consequências sérias. Dá vontade de empreender mais? Não, eu falei, nunca mais vou assistir a carteira de trabalho. Mas, isso te trouxe consequências sérias. E como é que foi o dia da virada? Que você falou que estava num período que não tinha grana para sair para jantar, seus amigos sumiram, como é que foi o dia que tudo mudou? Você lembra? Foi uma terça-feira, tocou o telefone, como é que foi isso? Ah, depois que passou na TV, o dia seguinte, todo mundo falou, oh, Jacquin, oh, Jacquin, opa, tem, eu me lembro até, tem, tem gente que fala, o Jacquin está morto, o Jacquin está quebrado, o Jacquin está fodido, o Jacquin está não sei o que, tem cara que nem me ligava, nem me cumprimentava, até dono de restaurante. Então, muita gente desse jeito, mas faz parte da vida, eu ouço, oh, 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 a gente pediu para os nossos ouvintes mandarem aqui perguntas para você, deixamos eles à vontade para te perguntar ou fazer comentários a respeito da tua persona pública, Jacquin, vamos ver o que chegou para a gente, solta para a gente, Murilo, por favor. Jacquin, aqui é a Thalita Casey de Brasília, e eu queria saber de você, qual é o tempero que você não suporta, conta aí, beijo! Adorei o beijo, viu? Esse é o tempero que eu gosto. Mas, o que eu não gosto, todo mundo sabe, é a canela, eu não gosto da canela, eu não gosto de excesso de, ou de dendê dentro da moqueca, mas é a canela, a canela mata tudo, não que eu não gosto, que ela mata tudo, mas eu gostaria de aproveitar, tem um grande amigo meu, eu gostaria de dar um beijo para o Edgar, Edgar é o filho do Fred, que o Fred é o filho do Carlos, o Carlos Frank, o Fred está ouvindo, um beijo para você, porque, puta amigo meu, é o Edgar, o Carlos foi embora, faz pouco tempo, eu deixo a gente, eu não entendi nada, eu não entendi, não entendi, mas entendi, mas eu aproveito, é o Edgar, o Fred, filho do Carlos Frank, está te mandando um abraço, não é a Benedicte, o Jacã, está bom? Google, eu vou ler aqui no WhatsApp do Jacã, tem mais? Tem mais, tem mais, solta para a gente. Aqui é Joelma de Itajaí, Santa Catarina, minha pergunta para o Jacã, é o que que ele sugere de prato, para preparar assim, uma jantinha a dois, uma jantinha romântica, que seja simples de fazer, mas que seja saborosa também, marcante, e que não atrapalhe no pós-janta, essa é a minha dúvida, essa é a minha questão para ele, e quero dizer também que eu adoro vocês, eu ouço vocês todos os dias, quando dá, eu assisto também. Obrigado, e aí Jacã? não tem planos para essa noite. Jantar romântico simples, vai, sem muita aboração. O que você vai fazer depois do jantar? Ela falou que não pode atrapalhar. Tem um treinamento aí que vai acontecer. Então não vai abrir lata de sardinha. Sim. Tá bom? Ah, uma coisa suave, uma coisa boa, faz um peixe no vapor, um pouquinho de azeite de oliva, eva fresca, raspagos, uma bela salada, com azeite de oliva, eva fresca, mojericão, coisa assim, carpaccio de tomate, colorido, uma coisa simples. Ou então, se um dia, você é super apaixonado, come uma lata de caviar, um pouquinho de limão, creme de letra, uma bela carne de champanhe. Isso aí vem até gêmeos, né? De pões de gêmeos hoje. Agora, posso só falar também, dar uma dica? Substituir a palavra janta por jantar também. Ela falou que janta, porque janta, palavra feia, não é? É verdade. Que tica menina, ela tá apaixonada, deixa ela. Ela é linda. Mais um, mais um ouvinte, peraí, vamos lá, mais um ouvinte perguntando pro Jacã. Olá, todos da bancada, Lu, Morning Show, muito bom dia. Minha dúvida é o seguinte, eu sempre tive essa curiosidade, geralmente, a culinária, um pouquinho mais sofisticada, ela sempre vem com uma quantidade pouquíssima, pra não dizer mínime, mísera, mísera, desculpa, no prato, né? Pô, uma vez eu fui levar minha mulher pra jantar num restaurante super caríssimo, de um chefe super famoso aqui do Estado do Espírito Santo, quando eu pedi, pô, a conta veio um absurdo, e eu não comi praticamente nada. Eu queria perguntar pro Jacã, se isso, se os pratos que vêm dessa culinária um pouquinho mais sofisticada, é padrão de vim pouquinho, bem, bem pouco, e pra gente realmente degustar. Ou se ele me aconselha de eu bater um pratão de feijoada em casa, um ovo frito e batata e refrigerante, e depois ir pra uma culinária um pouco mais sofisticada. Valeu, Jacã, tamo junto, meu irmão, muito bom dia, morro de show. Aí, que legal. E aí, agora, e pra sair dessa? Não, mas ele tá certo, ele tá certo, bom, por minha coisa, não volto lá, não volto no restaurante, né? É, não é porque é super gastronomia que deve ser pouco, a gente não pode sair com fome no restaurante, né? A gente paga e deve sair satisfeito, mas tem dois tipos de refeição, às vezes a gente procura outra coisa, que de encher a barriga, a gente procura o sabor, procura a originalidade, a criatividade, passar um momento diferente, um lugar diferente, com uma mesa diferente, com flor na mesa, com garçom, um metro do hotel, um vinho, uma coisa, uma lúcia diferente, um talher diferente, depende do que a gente procura. É, tem restaurante por todo mundo, né? Agora, se a gente come no degustação, é tudo pequenininho, com certeza, depende do que é, pode ficar com fome. Eu admito. Me lembro que eu trabalhava em Paris, numa época, muitos anos atrás, em 1980, aí a gente tinha um restaurante, uma cozinha moderna, onde a gente saía, e nós, cozinhamos, fomos comendo o restaurante do lado, depois. Então, a cliente de nós, comendo o restaurante do lado, depois do nosso. eu continuo com fome. Eu continuo com fome. Comendo o massa. Então, é, mas acontece, mas é, bom, mas não é bem isso. Então, isso é uma adaptação que vocês tiveram que imprimir aqui, quando vieram para o Brasil, porque a França, de fato, esses menus de degustação, tem umas particularidades disso, as quantidades realmente são pequenas, mas são, você vai comendo, parece que não acaba nunca, né? De porçõezinhas. E o francês, Jacaré, desculpa te interromper, já te interrompendo, ele tem o hábito de comer o queijo como se fosse a nossa sobremesa, né? Será que não é porque ele ficou com um pouco de fome ainda? Mas, eu vou te falar uma coisa, quem come o menu de degustação? Nós somos franceses, são vocês os turistas que vão na França. Meu pai nunca comeu o menu de degustação, minha mãe também, minha irmã não come o menu de degustação, nem come como... Na França, a gente não tem gente gorda na França, Igual eu não tenho, eu sou o único, eu acho. A gente come entrada, todo dia, almoço, jantar, uma entrada, um prato principal com garnição, legumes, salada, queijo, uma fruta, uma sobremesa. Isso aqui é regular. No iverna, uma sopa, noche, o sobro do almoço, uma coisa, e todo dia, salada, formato, sobremesa. Jacaré, Jacaré, a gente estava falando antes aqui sobre como as pessoas estão cada vez mais com restrições alimentares. Então, tem gente que não come carne porque os animais, e alguém não toma leite, glúten, e outro não come glúten. Como é que o mundo da gastronomia está se havendo? Sobrevive. Com essa, cada cliente parece que tem a sua demanda pessoal. Mas a vida muda, eu também estou mudando, o olho de uma forma completamente diferente. Antigamente, eu entrava na cozinha, eu olhava, antigamente, até que as bichas chegavam inteiro, com o pé, os fosão, os tudo. Hoje, menos isso, no Brasil, nunca. Mas, eu não tirei essa tensão de uma vida. O pé, hoje, a consciência é muito diferente. Até eu, quando você, a gente tira uma vida, a gente tira uma vida para comer. Isso aqui deve ser bem feito, não pode ser mal feito. Eu entendi isso. Deve ser bem feito, e deve ser com respeito. E se o cozinheiro, ele tem a obrigação de respeitar isso, e respeitar o sabor do produto. Ele não pode fazer qualquer coisa acompanhando para um porco. Ele deve pegar esse carré de porco e fazer uma coisa que tenha sabor de carré de porco. Senão, não vale a pena matar um porco. Se você faz um carré de porco que tenha sabor de chichichi, não sei o que, de um tompero, de abacaxi, não, come abacaxi. Não precisa fazer. Então, o cozinheiro tem a obrigação de respeitar o sabor do produto. Porque a gente tirou uma vida para ter esse produto no prato. O que você está falando, já que é um caminho em direção à comida orgânica, a forma mais natural. É tudo muito desse jeito. Hoje, eu estou acompanhando isso porque eu acho que é importante. A gente deve, todo mundo deve ser tratado bem, que seja, animar o ser humano. Mas, eu sou revoltado dos veganos, às vezes, quando ele começa a falar bestéria, já recebi amenaça, eu vou fazer a mesma coisa com o teu filho, o fogoço outro dia com o filho dele, com a filha dele, vou botar na comida do teu filho com o negócio, igual o pato com o foie gras, não sei o que, não sei o que. eu acho que não tem necessário de falar isso, não tem necessário de fazer esse tipo de coisa. Primeiro, vamos cuidar das crianças que estão na rua, vamos cuidar do ser humano que precisa, que são na rua, que não tem comida, que não tem nada, que precisa da sociedade. E todo mundo que é privilegiado deverá poder ajudar os outros um pouco. Eu acho que isso aqui é o mais importante. O Jacão, rapidinho, você teve um programa solo na Band, que foi o Pesadeiro na Cozinha. Amei. Duas dúvidas, vai ter uma segunda temporada e o que você encontrou de pior nesses restaurantes? Eu gostei muito que tenha a segunda temporada. A previsão é que, depois de uma sachê profissional, a gente comece para o ano que vem. A previsão é essa, estou esperando a resposta da banda. O Johnny Sade está me ouvindo, não? Não ouvi, certeza, queria o vento do Estado. Estou esperando, tá bom? Não, eu adorei esse programa, eu vi as coisas que a gente não pode mostrar. Não pode mostrar? tem coisas que não dá para mostrar. Porque não dá para falar, mas dá para falar. Você nunca mais vai entrar num restaurante. Inadmissível, horrível. O pior que me... Não foi tanto, é a desorganização das pessoas. As pessoas vivem de outro mundo. a sujeira, a sujeira, você limpa. Vi barato, vi rato, vi tudo. Vomitei. Vomitei, vomitei. Muitas vezes. Muitas vezes. Acontece. Batata foda, você sabe que o... O cheiro, nossa, horrível. Não tem pior que isso. O geladeia sem prateleira, o cara bota um em cima do outro, segura, puxa. Bolora tudo. Mas o pior é, eu vi um cara que tinha um restaurante e se senta em empresa. Não tinha empresa aberta, não tinha nada. Eu falei, quando você imita a notagem, pega para o amigo. Brasilzinho. Ô, Jacã, foi um prazer falar com você. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente tem um restaurante chamado Nobifa, né? Ontem aí. Eu vou lá agora, vou no Nobifa agora no Itaim Bibi, na Pedrosa. Todos nós, vamos. Opa. É, por favor, vamos lá comer o Macan. Eu tomo um vinho lá. Eu vou agora no Itaim Bibi, comer uma carne e ela no Nobifa, tá bom? Aqui, ó. Maravilhoso. Até aquela cortesia que você falou. Ah, eu quero dar um beijo para o ponto de táxi em frente de minha casa, daqui, esses caras são maravilhosos. Gente, é taxista, né, Jacã? Na América da Campina, são muito legais. É um beijo para os taxistas, né, tá? Eu não quero pagar, o Macanende não paga o táxi, tá bom? Taxi free. Os nossos aplausos aqui para Eric e Jacã. Obrigado, viu, Eric? Você é um figuraço. Você é um ogrão do coração. Obrigado. O nosso ogrão do coração. Valeu, Jacã. Agora, 11 horas, 25 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vai lá, Paulinha, para fechar, hein? Senhor Edgar, quem ganhou aqui na nossa hashtag Jacã no Morning foi a Samanta. Vou falar com você aqui no Twitter. E se você quiser ficar por dentro dos filmes que estreiam nos cinemas hoje, vai lá no meu blog jp.com.br barra Paula Carvalho. Faladíssimo, minha garotinha. E a gente fecha mais uma edição do nosso Morning Show. Amanhã tem mais, no mesmo horário, aqui na mesma Bate Jovem Pan. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Demais esse papo com o Jacã, hein? Vou sair com ele agora para almoçar. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.